Música Johnny Welker Ô Johnny, falou mano, até mais Pera aí, tu me conhece? Eu não esqueço de você Mas acho que já esqueceu de mim Ah sim, agora eu tô lembrado É, mas não parece, tá evitando Evitando? Tá evitando me encontrar Até toco o chip do seu celular Ah, me desculpe, que eu tô sempre viajando Tá viajando, só esbanjando sorriso Mas e o nosso compromisso? Quando você precisou, eu fui seu amigo Agora quem me deve, eu virei desconhecido Cara, vou te pagar, mas agora tá complicado Sabe como é? É complicado, não é? É a champanhe estourando e apontando as alinhas Acendendo, tá ostentando e me defendendo E eu ostentando? Onde que você viu isso? O seu stories te entrega É champanhe, mulherada em volta Elas que me convido E pagam tudo pra mim Ah, sai daí louco Tu acha que eu vou cair nessa? E o que foi aquilo terça-feira passada? Andando? Andando? Andando de lancha terça-feira E eu no trampo sofrendo Tá ostentando e me defendendo Cara, a lancha nem é minha A lancha é de uma mulher que viu cantar Gostou e me levou dar uma volta Que culpa eu tenho? Como assim, Johnny? É isso aí, cara Eu não tenho nada pra ostentar Eu apenas canto Então tu canta e elas... Elas ficam me ligando E chamando pra sair Não, então peraí, tchê Se tu canta tão bem assim E tá me devendo Eu sei como tu pode me pagar Como? Cara, eu sou chonado Numa guria que adora música E tu vai me ajudar Vem comigo Ei, Johnny É aquela guria ali, ó Seguinte, cara Sempre que ela perguntar ou falar alguma coisa Tu responde por mim Com trechos musicais Trechos musicais? Mas que trechos musicais? Te vira, cara Tu não é o cara que canta E tá me devendo Prepara aí Oi Oi, Felipe Olha só Hoje tu vai ser conquistado De um jeito louco de especial Ah, é? E como vai ser essa declaração? Tem que ter cachaça no meio Sim, não Não é declaração Opa Começou bem Eu adoro companhia pra beber Aí eu bebo Aí eu bebo Eu vou pra caralho Eu vou pra caralho Eu vou pra caralho Então fechou Declarando desse jeito Vamos beber que hoje eu pago Aí a boca seca E a senhora é plena Meu coração dispara Eu fico emocionado Quando você fala Vamos beber que hoje eu pago Nossa, eu amei isso Haha, eu sabia que tu ia amar Na verdade eu pago a bebida Se você for lá em casa E cantar só pra mim Fechou então Ei, valeu E a nossa dívida morreu Oh, vida amargurada Quando eu tô que sinto Nesse momento Em meu coração Oh, que saudade dela Não aguento mais Vou lá na vendinha Tomar o brigão E aí E aí E aí E aí